E aí O cara fala para a senhora de ver água, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó. Aí ó. Ó o piloteiro aí. Quer dar um garroco aqui ou não? Isso daqui, um garroco? Ó o outro, meu irmão, um clown. Esse só é. Esse aí tá bem do cego. Ó, uma hora andando, nós não chegamos no fim ainda. Aí, André, eu subi no rio de pica aí. É, aí. Ainda morreu, né? Ah, lembro. Quando eu... Quarta-feira. Ae, tá boa. Tá boa. Tá boa. Tá boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Aê, aqui é nóis, ó. Só do filé. A bitela aí, ó. Aí, Toninho, vou mandar pra vocês, pessoalmente pra vocês, quando você vier aqui pra nós pegar um bitela desse aqui, ó. Então, é nóis. Então, é nóis. Valeu, ó. Maravilha. Vamos descer agora. Encerrando a pescaria agora, ó. Vamos lá. Olha só do momento, ó. Olha só do momento, ó, que vista linda. Nossa, eu e meu amigo viva. Bora. Vai ter mais verde agora. Ó, que bom de sol bonito, ó. Ó. E aí, dá, voya. Vai ter mais verde agora. Resultado está aqui ó, olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, olha.